Tudo o que você sabe a respeito dos poderes da Wanda não é verdade. Isso porque a origem e funcionamento deles é muito mais complexo do que o que você pensa. Por isso, eu reuni várias coisas de diversos filmes, séries e até mesmo livros a respeito da personagem e construiu uma super explicação de como a Wanda conseguiu os seus poderes. A Wanda é uma mutante? A Wanda nasceu com poderes? O poder da Wanda é ilimitado? Vou te contar tudo isso e muito mais agora. Vem comigo! Oi nerds, eu sou o Rian e seja muito bem-vindo. Galera, em Doutor Estranho 2, a Wanda enfrentou todos os Illuminati e venceu sem dificuldade. No mesmo filme, o Doutor Estranho diz que com o poder da América Chaves, ela poderia escravizar todo o multiverso. Vai brincando! Não, não dá pra brincar com ela não, né? Sem contar que em Wanda Vision, a Agatha Harkness diz que tem um espaço, uma página ali no Darkhold dedicada completamente à Feiticeira Escarlate. E ela ainda conclui dizendo que o poder da Feiticeira Escarlate é superior ao do Mago Supremo. Ou seja, tá mais do que provado que a Wanda tem um poder estratosférico. E inclusive, no final do vídeo, vou te entregar um bônus que vai mudar completamente a sua percepção sobre o quão poderosa a Wanda é. Fica aí, hein? Até o final. E ó, vou voltar em alguns pontos que eu já citei pra gente construir uma super explicação de como a Wanda conseguiu os seus poderes. Tá muito da hora, hein? Ó, tudo em tópico, mastigadinho. Fica aí que isso vai ferver a sua mente. O poder da Wanda não vem da Joia da Mente e nem da Hydra. Muita gente acredita que o poder da Wanda é originário da Joia da Mente pelo contato que ela teve com essa Joia do Infinito por conta da sua relação com a Hydra alguns anos após a morte dos seus pais. E isso está errado. Não tem nada a ver. Em WandaVision, a gente vê que o contato que a Wanda teve com a Joia da Mente foi bem simples. Ela sequer toca na Joia. O que acontece é que a Joia da Mente meio que identifica a presença da Wanda e vai até ela, galera. Então, dá uma visão de futuro pra ela. Mostrando ali um vislumbre da feiticeira Escarlate que a Wanda se tornaria. Olha como que é bem simples. Não foi nada que a Wanda tocou na Joia, aconteceu alguma coisa muito louca, entrou alguma coisa na Wanda. Nada a ver. Ela nem tocou na Joia. Ela teve uma visão. Dá pra sacar um vislumbre? Aquela olhadinha básica no futuro, tá ligado? Sem contar que em Era de Ultron, o vilão diz que a Wanda e o Pietro foram os únicos que sobreviveram aos experimentos da Hydra. E você sabe o que isso aí quer dizer, meu filho? A Hydra já pegou eles assim, diferente, especial. Não é como os outros, que também passaram pelos mesmos procedimentos e não resistiram. Esses dois têm algo especial. Ou seja, galera, o poder da Wanda não tem origem da Hydra, da Joia da Mente. Não tem nada a ver. Quando ela entrou em contato com a Hydra, com a Joia da Mente, ela já apresentava características de alguém com poderes. Essas coisas não contribuem para o surgimento dos poderes, mas de certa forma amplificam. Vamos lá. Wanda nasceu com poderes. Ainda em Wandavision, a gente vê que a Wandinha pequenininha usa um feitiço de probabilidade para impedir que o míssel Stark, que tinha atingido a casa dela, explodisse. Assim, salvando a vida dela e a vida do Pietro, que é o seu irmão. Então, se a Wanda, ainda bem pequenininha, inconscientemente, usou um feitiço de probabilidade, ela já tinha poder. Poder esse, que ela nem fazia ideia que tinha. Usou inconscientemente. E ela era pequenininha. Então, galera, só há uma opção. A Wanda nasceu com poderes. Darkhold prova tudo. O Darkhold, que é o livro escrito há muito tempo, que contém ali as façanhas do que Tom, já falava da feiticeira escarlate, galera. Inclusive, lá em Doutor Estranho 2, onde o livro foi transcrito, onde o Darkhold foi transcrito, já havia um trono, desde aquela época, lá atrás, a Wanda não era nem nascida. Já havia um trono para a feiticeira escarlate. Já estava programado. Isso aí já estava escrito que ia acontecer. Pô, no filme dá pra ver certinho, galera. Um lugar lá em que a feiticeira escarlate imperaria. Consegue entender? Onde ela manda? A parada foi feita pra ela, tá ligado? Ou seja, a Wanda nascer, se tornar a feiticeira escarlate e ter tamanho poder, não é acaso. Tá muito longe de ser acaso. Já estava escrito, galera. Era uma profecia. Ia acontecer de qualquer jeito. Mas aqui entra um detalhe super importante. Presta atenção. A Wanda nasceu com poderes. Isso aí é fato. Mas ela não nasceu feiticeira escarlate. Olha que doideira. Olha que doideira, tá? Ela se tornou feiticeira escarlate. Apesar da Wanda já ter nascido com poderes. Eu vou te explicar. Vem comigo. Conclusão. A Wanda já nasceu com poderes. Ela é um ser especial. Já nasceu destinada a algo gigantesco. Ela não é uma mutante que precisa de alguma coisa pra desbloquear seus poderes. Ou uma pessoa que tem um gene alterado que vai dar poderes a ela. Não, não, não. A Wanda é diferente, galera. A gente tá falando de algo maior. Como a gente viu em Wandavision e acabou de concluir. Mas, como a Agatha Harkness disse em Wandavision, a feiticeira escarlate é forjada. E isso se conecta completamente com o Doutor Estranho 2. Presta atenção, hein? Quer dizer que um ser, no caso a Wanda que já nasceu com poderes, iria ser forjada a feiticeira escarlate através de traumas. Através da dor, galera. E é por isso que quanto mais o tempo passa na vida da Wanda, mais poderosa ela fica. Já percebeu? Vem que eu vou te provar. Se liga que ela já nasceu especial. Mas a visão dada a ela pela joia da mente, a morte de seus pais, a morte de seu irmão, a morte de seu marido, a morte de seus filhos, e o contato com o livro Darkhold, que corrompe quem porta ele, né? Que é o livro sombrio, né? Faz com que ela fique cada vez mais próxima de ser a feiticeira escarlate. Porque isso vai causando nela a famosa forja que a gente vem discutindo. Isso vai forjando a Wanda que já nasceu com poderes, a feiticeira escarlate. Cada vez mais, quanto mais coisa acontece, vai reparando. A Wanda de Guerra Infinita tinha um poder tal. A Wanda de Ultimato tinha outro poder. Porque nessa transição, ela perdeu, galera. Ela sofreu traumas. Houve mais e mais processos de forja. Então a Wanda, inicialmente poderosa, vai se forjando ao longo do tempo feiticeira escarlate. E é por isso, inclusive, que a outra Wanda que aparece em Doutor Estranho 2 não é tão poderosa quanto a Wanda do Universo Meio Meia. A nossa Wanda, que é chamada de Feiticeira Escarlate. Porque aquela Wanda não passou por esse processo de forja. Aquela Wanda não é a Feiticeira Escarlate, galera. Galera. Ela é a Wanda Maximoff com poderes. Que acabou treinando ao longo da vida, bom, enfim. Ela não chega num patamar de poder Feiticeira Escarlate. Por isso, não teve esse processo, essa forja. Repara que ela tá bem... Ela tá vivendo feliz. E a gente acabou de ver que pra Wanda conseguir poder, ela não pode viver assim, não. Feliz, bem, com filho, marido, mãe, pai, enfim. E aqui nós respondemos uma pergunta feita no início do vídeo. Analisando a história de vida da Wanda, a gente entende que quanto mais traumas, mais poder. Quanto mais sofrimento, mais poderosa, mais próxima ela fica da Feiticeira Escarlate, como a gente acabou de conversar. Então, em tese, o poder dela é ilimitado, galera. Ao perder seus pais, o poder dela era X. Ao perder seu irmão, 2X. Ao perder o Visão, 4X. Ao perder seus filhos, 10X. E por aí vai. É um crescimento de poder exponencial. E a pergunta é... O que mais a Wanda perderia pra alcançar mais poder? Se há um limite de poder da Feiticeira Escarlate, é o limite da sua dor. É até onde ela consegue perder, galera. É até onde essa forja vai. Mas, não sobra mais nada pra Wanda no estágio que ela tá. Ela não tem mais o que perder. O que seria, além do que ela já sentiu. Exato. Então, a gente chega num limite de poder para Wanda Maximoff, Feiticeira Escarlate, quando a gente chega no limite da dor que ela pode sentir. E como eu prometi, aqui tá o seu bônus que mudaria a sua percepção de poder da Wanda. Confere. Tá super completo. Tá fazendo um maior sucesso aqui no canal nesse vídeo, tá? Já se inscreve aqui pra dar aquele apoio. A gente ainda tá bem pequenininho, mas com a sua ajuda a gente pode crescer essa comunidade. Eu vou ficar muito feliz. Você é demais. Vai ganhar muito conteúdo top também. Então, tem que estar inscrito com o sininho ativado. Tem que estar com o sininho ativado. E isso é tudo, nerd. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Não esquece de deixar seu feedback. Valeu e até mais!